Salve, Chinazul! Meu nome é Paulo Pianetti e depois de um tempo estou de volta à telinha do Guerreiro dos Gramados para falarmos um pouco sobre o Cruzeiro. Infelizmente, a gente volta aí num momento ruim, num momento de eliminação, num momento de perda de jogador importante, mas o Cruzeiro é maior do que tudo isso e nós vamos passar por cima das dificuldades, até porque temos uma missão dificílima aí no Campeonato Brasileiro e também uma semifinal de Copa do Brasil já batendo aí na porta para a gente disputar. Bora lá! Bom, a gente começa o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre a derrota do Cruzeiro por River Plate. Na verdade, só ponderar alguns fatos. Novamente, o que há de bom para a gente tirar desse jogo é a eficiência da nossa dupla de zaga, que eu achei que foi muito bem, principalmente o zagueiro Dedé, soberano na bola aérea, soberano por baixo também, tomando conta ali do lado direito. E se o zagueiro ali está jogando bem, ajuda também o seu companheiro de defesa, não só o Léo, como o Orejuela, que para mim foi outro destaque no jogo, um jogador muito rápido, muito inteligente, que tem 12 jogos pelo Cruzeiro, acabou machucando há dois meses, voltou e agora volta jogando muito bem, está em alto nível, já cativou aí a torcida do Cruzeiro, o Cruzeiro já está em busca da compra do passe do Orejuela. Eu também, para mim, é outro destaque positivo, destaque negativo pelo lado do David, que puta que pariu, a gente aqui do Guerreiro dos Gramados, a gente sempre, eu, pelo menos, eu sempre acreditei no David e ainda continuo acreditando, não vou desistir do atleta por causa de uma sequência ruim. Mas eu tanto cobrei a sequência para o David aqui, falava que o Mano Menezes estava deixando o David de lado, que usava ou o Pedro Rocha ou o Marquinhos Gabriel, e acabou que o David, nesse mês de julho, com o tanto de jogos que o Cruzeiro teve, ele teve a sequência e foi muito mal. Eu sempre falei das características do David de velocidade, é um jogador de muita impulsão, de muita agilidade, e ele até tentou demonstrar isso, colocar um fogo no jogo, mas errando muito o passe, correndo com a cabeça muito baixa, realmente o David não vive uma fase boa, e também o Thiago Neves não jogou bem no jogo, não apareceu nem lá na Argentina, nem aqui, enfim, as coisas não favoreceram, o Cruzeiro voltou a ser aquele Cruzeiro muito reativo, de pouca criação de jogadas, mas esperando a resposta do outro time para poder definir o que vai fazer no jogo, e acabamos aí, eu até achava que os pênaltis não eram um negócio ruim, tal como não foi, mas fomos eliminados, que pena, bola para frente. Agora o foco é total no clássico contra o Atlético, inclusive, torcedor, você aí, cruzeirense, ou que está assistindo o vídeo, amanhã, sexta-feira, pré-jogo entre Cruzeiro e Atlético, o jogo vai ser só no domingo, às 19h, mas amanhã nós estaremos na Toca da Raposa, cobrindo novamente o dia do Cruzeiro, vamos chegar cedo lá, vamos falar um pouquinho sobre o que cerca os jogadores, esse ambiente de eliminação, mas também tem que ser de motivação, tem que ser de cabeça para cima, porque o Cruzeiro está na porta da zona de rebaixamento, e é até curioso a gente lembrar que o Cruzeiro tem esse clássico contra o Atlético agora, e já na próxima quarta pega o Inter, e nesse final de semana o Inter joga fora de casa contra o Fluminense, que é o time que está abaixo do Cruzeiro, muito possivelmente o Odair Helma deve mandar as reservas, e o Fluminense, que não vem pontuando, tal como o Cruzeiro, mas ao contrário do Cruzeiro, vem jogando bem, vem de uma classificação na Sul-Americana, ganhando os dois jogos do Penharol, então é uma possibilidade, e se o Cruzeiro não ganhar o clássico domingo, pode ficar na zona de rebaixamento, então o Cruzeiro precisa desse foco total, mas também vamos dar a notícia triste aqui, o adeus de Lucas Romero, ele pero volta para a Argentina, vai reforçar o Independiente de Avellaneda, contratação barata, pagaram preço de banana pelo Lucas Romero, isso é o preço que o Cruzeiro paga, torcedor, o Cruzeiro está pagando preço, por contratações caras e erradas, como Manquejo, como Bruno Silva, como várias outras aí, que a gente pode citar, e também pela incompetência de exercer, a prioridade de compra do Romero, a incompetência em avaliar, a prioridade para o Cruzeiro, se era investir 6 milhões de reais no Bruno Silva, ou se era por ano pagar ali 1 milhão, mais ou menos, de reais pelo Lucas Romero, por 20% do passe do Romero, ou seja, o Cruzeiro poderia, ano passado, 2017, ter comprado o Romero, ter 100% do passe do Romero, por uma coisa aí na casa de 1 milhão de dólares, 1 milhão e pouquinho, então assim, amadorismo puro, o time está na zona de rebaixamento, o time vai, está mal, não chega a estar ainda na zona de rebaixamento, tomara que nem entre, meu Deus do céu, mas está perdendo um jogador importante, está perdendo porque não tem dinheiro, precisa de dinheiro, o jogador quer voltar para a Argentina, se o Cruzeiro tivesse a totalidade do passe do Romero, era muito mais fácil dizer não, colocar as prioridades na mesa ali, mostrar para o Romero que, o planejamento para ele, mas o time precisou se desfazer, não tem grana, e acaba que o Cruzeiro quita uma dívida, que também já estava na FIFA, por Matias Pisano, meu Deus do céu, e ainda recebe uma quantia aí, de 2 milhões, 2 milhões e pouquinho de dólares, o que dá quase na casa dos 10, ou seja, cofre reforçado, salário do mês aí, vai ficar em dia, mas, perdendo um jogador importante, o Guerreiro dos Gramados, fez uma enquete no Twitter, falando no caso da saída do Romero, o que o torcedor achava que deveria ser feito, se o Cruzeiro deveria se endividar mais, ir atrás de algum reforço, digo isso porque a gente sabe que o Cruzeiro não tem condição financeira de fazer uma contratação, aliás, talvez de contratar tenha, não tenha condição de se reforçar, trazer jogador que vá jogar, também colocamos a opção de assinar com outro veterano, visto que o elenco já tem 250 veteranos aí, e ter um outro jogador mais velho, que seja agente livre e tal, poderia reforçar o Cruzeiro, ou então, uma terceira opção, que é dar espaço para a base, mais de 70%, quis o espaço para a base, a gente até vai publicar, o resultado dessa enquete, então se for assim, torcedor, vamos mudar a cabeça, vamos aceitar que não é menino da base que vai entrar e vai dar título de Copa do Brasil para a gente esse ano, os moleques da base, eles precisam entrar, precisam ter seu espaço, precisam jogar, e até mesmo vão ser uma ajuda para o clube, futuramente, em vendas, a gente está vendo aí o Flamengo que, em dois anos, arrecadou meio bilhão de reais com o jogador da base, enquanto isso, o Cruzeiro está aqui, deixando alguns na reserva, aí precisando fazer dinheiro, e vendendo os jovens ativos, valores do clube, por 2 milhões de euros, 3 milhões de dólares, para fazer o trocadinho ali, vamos ver se a gente consegue mudar essa política, de ver a base, de utilizar a base aqui dentro do clube, bom, sem Romero, e com a meta de sair da zona de rebaixamento, ou melhor, está na cabeça, o Cruzeiro não está na zona, mas está ali na porta, está um ponto da zona de rebaixamento, e com o objetivo de sair dessa situação, completamente, conseguir somar pontos, e alcançar ali um pelotão, mais do meio da tabela, o Cruzeiro vai encerrando a semana de trabalhos, e tem o clássico, domingo, 19 horas, não perca, torcedor, fé no Cruzeiro, que a gente vai sair dessa, abraço, tudo o que você precisa, para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho